Oiê! Esse é o Desapegos do mês de abril. Eu tô muito animada pra fazer esse vídeo porque eu separei coisas incríveis pra vocês. Essa sacola recheada de produtos incríveis, então não sai desse vídeo, continue aí pra eu explicar direitinho como vai funcionar, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão aqui embaixo, esse botão vermelhinho, e ativar as notificações, porque assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. E ser inscrita no canal é uma das regras pra participar do Desapegos, tá? Então se inscreve! No post do blog, que eu sempre deixo linkado aqui no box de informações, tem todas as regras do Desapegos, mas eu vou falar aqui pra não ficar nenhuma dúvida, combinado? Primeira regra é ser inscrita no canal, então assim, não tem sentido eu dar um presente desse jeito, assim, um presente tão incrível como esse, se a pessoa nem me acompanha. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Segunda regra, uma participação por pessoa, tá? Somente uma. Se eu ver lá no formulário que tem mais de uma participação, eu vou deletar, a pessoa não vai participar. E aí eu olho mesmo, e olha que eu deleto, gente, porque tem comentário duplicado, triplicado por lá, não está no gibi, gente. Então, por favor, uma participação. Se você, por engano, colocou alguma coisa errada, uma informação errada, por favor, me fale, me manda um e-mail, uma direct, um comentário no Instagram, um comentário aqui no YouTube, porque é pra eu poder ir lá arrumar. Mas não coloque mais de uma entrada, por favor. Outra coisa, preencha as informações completas, é nome, endereço, CEP. Às vezes, as pessoas perguntam assim, ai, mas é com CEP? Gente, é endereço completo, tá? Então, endereço completo inclui CEP. Então, tá tudo certinho lá no formulário, né? Preencha corretamente, por favor, porque assim, me facilita muito a vida pra eu poder despachar logo o presente pra pessoa. As informações sobre a data do resultado tá sempre lá no blog, Então, leia com atenção o post. Eu não volto aqui pra fazer outro vídeo contando quem ganhou. Eu realizo o sorteio lá no Instagram, então me siga no Instagram pra ficar sabendo. Então, na data do resultado, eu faço lá no Stories junto com vocês, sempre mostro quem levou e tal, e depois publico no blog. Então, fica de olho, me siga nas redes sociais, que essa é a melhor maneira de você saber de ficar por dentro de tudo, tá? Mas no post que está linkado aqui embaixo, está o formulário para participação e também todas as informações, ok? Então, vamos lá mostrar o que tem nesse desapego. Estou enviando um Vela Soft na cor louro acobreado, que é tipo uma variação do ruivo. É um ruivo acobreado, na minha opinião, isso daqui, tá? Então, caso você goste, caso você pinte seu cabelo, é uma opção legal, então estou enviando desse daqui. Estou enviando esse mini caderno do Bob Esponja, super fofo. Também vai o perfume Angel, que eu falei lá no vídeo da sacola da Sephora. Então, como eu não curto esse perfume, estou desapegando aí. Eu vi que muitas meninas ficaram alucinadas, então eu vou colocar no desapego, então tá indo Angel também. Também vai esse hidratante facial da Neutrodina, o Hydra Boost Water Gel. Eu tenho esse hidratante, eu acho ele ótimo, super levinho. Então, também coloquei ele no desapego, que eu já tenho em casa. Também está indo esse hidratante da Nivea, Nivea Milk, que é super bom pra quem tem a pele mais seca, a textura dele é densa. Então, agora que está chegando o inverno, é uma coisa legal de usar, né? Então, estou enviando. Também estou enviando essa amostrinha aqui, ó, do primer da Urban Decay, o Prime Potion. Acho que são quatro amostras, se eu não me engano. É uma amostrinha de cada primer da linha deles, então também estou enviando isso. Estou enviando esse pincel de pó da Bare Minerals, que na verdade ele é um pincel vazio, tá? Você coloca o teu pó solto aqui, daí você pode carregar o seu pó solto pra qualquer lugar, porque ele funciona como um refil, então você reaplica teu pó onde você quiser. Então, estou levando isso aqui, é ótimo pra viagem. Também vai no kit essa esponjinha de silicone da Pink Gloss, que está super famosa aí nas redes sociais, então estou mandando a esponja. Dois esmaltes da nova linha, Identidade Secreta da Impala, o Raio Púrpura e o Arma Secreta, ó, um nude e um roxo, bem bonitos. Então, também vai esse lançamento aqui. Também estou mandando algumas sombras, duos de sombras, na verdade, da linha Mark da Avon. São esses duos aqui, ó. Tá vendo? Tipo sombra mineral, são bem bonitos. Então, é o duo pra olhos baked, irresistível. Também está indo o indispensável, que é esse daqui. E também o Marfim Glamuroso Azul Noite, ó. Esses três duos de sombra baked da linha Mark da Avon, então também vão no kit de desapegos. Também estou mandando essa caneta pra sobrancelhas da Vult, essa daqui. Também vai um mini creme pra mãos da L'Occitane, da linha de flor de cerejeira, ó. Isso aqui é ótimo pra deixar no necessaire, então estou mandando um desse também. Estou enviando alguns batons da Vult. Estou enviando dois batons da linha Stick Matte, o cor 7 e o cor 12, ó. São duas cores bem bonitas. Também tem esse esmalte da Hitz, esse vermelho super bonito, que é o Penso em Você Cremoso. Bem bonito esse esmalte. Outro esmalte que vai é esse aqui da Panvel, da linha Pop, é o Violeta. Mas pra mim ele é mais rosa do que Violeta, então estão enviando esse daqui também. Da Avon também vai a máscara Big & Define, que agora ganhou uma roupinha nova, né, da linha Mark aí. Então essa máscara é bem legal. Tem resenha no blog, se eu não me engano. Estou mandando três pigmentos da Vult. Na verdade, são dois glitters e um pigmento. É o glitter 1 e o glitter 5, um prato e um verde. E esse pigmento na cor 1, tá? Então vamos a esses três pigmentos. Na verdade, dois glitters e um pigmento da Vult. Da Vult também estou mandando quatro batons da linha Matte, mas aí é da linha normal mesmo de batons bala. Então vai a cor 1, que é um vermelho super bonito. Também estou enviando a cor 4. Esse aqui eu não vou abrir não, tá, gente? Eu vou enviar assim lacradinho mesmo. A cor 5, que é um rosa bem bonito. E a cor 1, que é um nude. Então estão indo esses quatro batons aí da Vult. As cores são bem bonitas, bem usáveis. Também estou mandando esse batom lindo do Boticário, que é o Matte Pink da linha Make B. Mas esse aqui é o batom perfeito matte, Pink Diva. Ó, é a cor dele. Esse batom mara. Da Contenho Grêmio, eu estou enviando essa sombra compacta na cor Diamond, Dark Diamond, Brilho Intenso. É como se fosse um marrom com brilho também, tendo essa sombra. Da Quem Disse Berenice, eu estou mandando dois batons da linha Metalizado. Esses dois aqui, ó, batom líquido com efeito metalizado, que está super em alta. Então vão essas duas cores aí no kit. Um é o Vinho Luz e o outro é o Malva Luz, tá? Tem resenha deles lá no blog, então se vocês quiserem ver a cor melhor, é só entrar lá e procurar. E também tem essa amostrinha dessa loção aqui da Givenchy, que é pra preparar a pele pra você usar antes da maquiagem. Então, bem legal. Esses são os produtos do Desapegos desse mês. Não esqueçam de participar, não esqueçam. É da data válida, né, aí pra você colocar o teu nominho lá no formulário. Acesse o blog, o link está aqui embaixo, com todas as informações desse desapego. Espero que vocês tenham gostado do kit que eu separei pra vocês. Sempre separo com muito carinho, tento mesclar coisas bacanas, coisas importadas com coisas nacionais. Assim, quem ganha tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do que eu ganho também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar aquele joinha, compartilhar com as tuas amigas, tá? Um super beijo e até amanhã. Tchau!